Fala pessoal, aqui hoje trazendo mais um vídeo para o canal e hoje estamos trazendo aqui paladins, estamos jogando aqui com a Sky, mais uma aqui só pra gente curtir um pouquinho porque ela tem pouca vida, ela é pelona, só que tem pouca vida, né? E aí, caminho ali e lá em cima, tá vendo aqui, ó, aqui, ó vou catar ele aqui aqui, ó ah, errei, cara, puxa, errei, 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 pelão, 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 eu errei, eu errei, fazer o quê? E aí, vocês devem nem estar usando aqui, né? aqui como se o cara recuperou tanta vida assim, cara? Ah, ainda dá para ter matado, hein? como se o cara recuperou toda a vida dele? eu morri à toa, eu morri à toa vamos lá, corre, 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 vamos deixar de não, vamos deixar de não relaxe, relaxe 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 aí, um vou recuperar a vida rapidinho aqui vem cá, Cris isso, relaxe vem cá vem cá hehehe tira tira o que você está fazendo aqui, menina? ah, é difícil ele, ele é muito pelão é difícil pegar ele assim tira tira até boa vida, mas não dá não vamos lá, corre, corre, corre eu não sei de mais gente o que que foi isso? tem ali, tem aqui cuidado de vida eu tenho um pelão aqui tem que ter que pelar ali espera vai, manda logo aí tiramos de vida deles ae ah, que que é isso? vem cá, vem cá, vem cá ah, como que ele me viu? olha, que mentira ah, então invisível não fica invisível parem, vamos pegar essa bomba aqui no meio de todo mundo ali perdi minha bomba ah ah, que é isso? ah, demoro ah, bom, entendi já vamos morrer temos que segurar temos que segurar oh, louco se não se explode, mano perdeu, mas ai, já, todo mundo ai, caramba vai, mata pelo menos vai, Sky mostra aí, meu filho que você veio nossa, comecei a ver não não ah, que mentira que mentira vai, vem vem por aqui Deus do céu onde que é isso? onde eu lembro isso aqui? não não nem um cá vem sim, só sim, só pelão sim, só pelão e daí olé fugiu fugiu, cara o que é isso? espera aqui ah meu, deixa a gente não tá mano cegado vai cá aqui ó caramba sozinho isso aí é difícil vai tem que juntar essa galera aí hum Ah não Ah vamos lá Sky Vamos lá Conhecer esse negócio aqui Cadê? Esses caras vêm lá de cima Que foi isso? Ah entendi já Entendi o apelão Tem velho que tem uns caras aí ficar Ó todo mundo do jeito entendeu? Tá lá já Ah 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 Vamos lá. Vamos, vamos, não tem problema não. Olha aqui. Cadê? Vamos lá. Então, a outra que matou, não foi isso? Não foi isso sim, é bonzão mesmo Vamos lá, cara, vamos lá Vou pegar uma vida aqui, e encher minha vida Quero que é apelar Ah, não Vamos segurar o carrinho, segura o carrinho Uh, matei Não matei, mentira Não matei, eu pensei que ia atirar E perdemos Nossa, mano, super, super, mega, lag Oi Vamos lá, minha filha Vamos lá Pelão, o que lhe dá, cara? Pelãozinho assim É o que não sei jogar, né? Com ele Ai, meu filho Que não tem vez não Vamos, perdemos Beleza, cara Perdemos Vamos ficando por aqui Se não for inscrito, se inscreve aí Deixe seu like Falou E fui Tchau 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 Tchau, tchau.